O que tem debaixo do tapete do hospício? O doido varrido? Você sabe por que a água foi presa? Por que ela matou a sede? Tchim, ai, coronavírus, tá amarrado em nome de Jesus. Ah, eu não tô precisando de dinheiro, não. Quem tá precisando de dinheiro é a pessoa que eu tô devendo. Mas eu mesmo não preciso de dinheiro, não. Você não tomou banho hoje. Você! Não adianta cheirar o sovaco, não. Está fedendo. Sabe qual é o sonho da mulher quando ela casa? É lhe deformar. Se você ver sua mulher colocando comida demais no seu prato, e depois que você termina de comer, ela ainda te dá uma sobremesa, desconfie que ela tá te deformando. Toda mãe, ela tem um defeito grande. E um defeito que ela tem é não escutar os seus filhos. Quando seu filho faz alguma coisa de errado, a primeira coisa que ela diz é, é cale a boca. Aí quando seu filho vai tentar se explicar, ela diz, cala a boca, que calado você ainda tá errado, rapaz. Gente falsa é igual um sapo. Tem perna puta, língua comprida, olho grande, e só vive um calão.